Os Estados Unidos negam ter declarado guerra à Coreia do Norte e afirmam que sugerir isso é um absurdo. Mais cedo, o chanceler norte-coreano anunciou que os aviões americanos que realizam exercícios militares na região podem ser abatidos. Na porta de um hotel de Nova York em território americano, o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte disse que, a partir de agora, o país tem o direito de derrubar aviões de guerra dos Estados Unidos, mesmo que eles não estejam no espaço aéreo norte-coreano. O presidente Donald Trump declarou guerra ao nosso país, afirmou Ri Yong-ho, em referência à publicação de Trump nas redes sociais, dizendo que o governo norte-coreano não ficará muito tempo por perto. A porta-voz da Casa Branca reagiu. Nós não declaramos guerra à Coreia do Norte. No fim de semana, aviões de guerra dos Estados Unidos voaram bem próximos à costa norte-coreana. Trump também ampliou a proibição de viagem aos Estados Unidos, para incluir cidadãos da Coreia do Norte, da Venezuela e do Chad. Aqui na ONU, o porta-voz da organização disse que essas ameaças e acusações podem provocar um mal-entendido, que poderia se tornar o estopim de um conflito armado. Também hoje, o ministro das Relações Exteriores da China disse que as resoluções adotadas pelas Nações Unidas devem ser implementadas e que os dois lados precisam evitar declarações que irritem um ao outro.